Essa é a erva botão. É, tem vários nomes populares, não é? Erva botão, poaia, poaia branca, poaia do campo. Poaia. É uma erva, anual, obedeira. Poaia. 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 Procurei aqui, não... Procurei aqui, não achei, né? Fim de medicinais pra essa erva. Deve ter, mas eu não sei. Bonita a erva, né? As duas folhinhas e um botãozinho, um botão no centro. Aquela florzinha branca também, né? Erva botão. Erva botão. Poaia. 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 Erva botão. Maria Helena Estor. Essa erva é muito boa. Muito bonita. Erva botão. Erva botão. Erva botão. Poaia. Poaia. Poaia de botão. Ok? Beleza? Boaia. 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 Boaia.